Escuta, minha bênção, para a tua vida nessa noite, Deus tem visto quando muitas vezes tu sorri com vontade de chorar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela veio amanhecer. Vai vir um novo tempo, minha amada, meu amado irmão, um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de providência de Deus. Pode até chorar, mas a alegria, ela vem. Assim disse a palavra do Senhor, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir para mim e para você. Porque um novo tempo vai chegar, há tempo para todo propósito, debaixo do céu. E a Bíblia diz que o tempo da tua vitória está bem pertinho. Não desista, continue, não pare, confie, porque o Deus que tu serve, ele é fiel. E ele manda te dizer que vai chegar a alegria, o choro vai passar e a vitória vai chegar em nome de Jesus. E aí E aí E aí